Algumas pessoas aqui me assistem, mas quando outros estão off aí, os caralha 4, então já vou passar na visão pra vocês. Hum, mano, tô quase aí, sei lá, quanto tempo aí? Um mês e pouco, sem abrir o GTA direito? Um mês e pouco, quase dois meses aí, desde o iniciozinho lá do CPX, tá ligado? Deu aquela parada da hora, foi maneira e tal, e depois meio que aconteceu umas paradas e tal, nada relacionado a jogo em si, tá ligado? Que eu tava de boa. Primeiro, né? Vou falar uma realidade realista, tá? Se você for postar esse clipe no teu canal, vou botar o link da minha Twitch aqui embaixo, tá? Porque normalmente, sempre que eu falo alguma coisa em live, a galera que vem ficar querendo postar, é o caralha 4. Então pelo menos bota o link da minha Twitch, senão vai sair na tela, senão vai sair dando extracto em todo mundo. Foda-se, dois meses aí que eu não... Não, é, eu fui pro CPX em agosto, por aí, um mês e meio, tá ligado? Mano, eu não tenho paciência, não gosto de ficar jogando uma caralhada de jogo. Eu gosto de GTA, não tem jeito. Eu gosto do jogo, o que me incomoda são situações, o que me incomoda são momentos, etc. Não tem jeito, tá ligado? E outra que, mano, a gente tem que ser realista, viado. Não é tão tranquilinho ser streamer de uma caralhada de jogo, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem talento, não é todo mundo que tem vontade. Eu confesso, mano, eu abri a filme na minha live, me dava sono, tá ligado? Ganhei uns 100 subs em cada live aí de bagulho de filme, me dava sono, tá ligado? Me dava, me dava full sono, tá ligado? Não tenho paciência. Gordo de fazer meu bagulho no IRL de doente com os moleques, gosto de jogar meu GTA sim, do meu GTAzinho, assim que vai ser. Ah, GTA tá flopado, GTA acabou. Cara, irmãozinho, eu sou de GTA desde que antes de GTA chega a galera do Free Fire, e, tá ligado? Eu sei o que é o jogo tá flopado, quando o jogo era flopado, etc. Tá ligado? Vocês, rapaziada que não curte assistir mais GTA, mano, fé em Deus, segue a caminhada de vocês, tá ligado? Segue tua caminhada pra outro streamer, tenho certeza que tá uma caralhada de gente curtindo aí, uma caralhada de gente, uma porrada de conteúdo. O que eu recomendo é vocês irem assistir o Alan Zoca. Eu vejo que, tipo assim, mano, o GTA tá num momento que tá todo mundo saturado, tá todo mundo estressado, tá todo mundo enjoado da parada, e eu tenho meu diferencialzinho ali, tá ligado? E isso, eu gosto de fazer minha historinha, eu gosto de fazer minhas paradas, eu gosto de fazer meu negocinho, minha novelinha, tá ligado? Dito isso, vamos para outra parada, tá ligado? Realmente eu gostaria de agradecer o CPX, a administração do CPX, absolutamente todo mundo, seja Kiko, Fulano, Kaju, tá ligado? Lipe, todo mundo, mano, todo mundo. Não tem uma pessoa pra reclamar de lá, tá ligado? Foi muito da hora, tá ligado? Foi muito pica. Mas o CPX tem um estilo que eu não me adapto, tá ligado? Eu tenho um estilo que eu não me adapto. Ah, mas vai vir um monte de gente. Ah, pá, não sei o que lá, vai correr da grota, pá, não sei o que lá. Não, mano, não tem nenhum problema em fazer 45 campos diferentes e todos a gente encontra eles, tá ligado? Nenhum. Mas eu sinto que o estilo da parada do CPX é muito diferente, tá ligado? Das paradas que eu curto. Eu gosto de fazer, mano, eu gosto de fazer meus roteirinhos, eu gosto de fazer minhas historinhas, eu gosto de fazer minhas paradinhas, tá ligado? Eu gosto de fazer meus negocinhos do jeito que, tipo assim, vai ficar bonitinho, vai ficar um negócio mais filminho, tá ligado? Não que o CPX não tenha RP, tá? Isso não tem nada a ver, tá ligado? E sim que é uma outra pegada, não tem jeito, fechou? Não, não, vou pro hype. Dito isso, né, vocês sabem que eu amo a minha casinha, eu gosto da minha casinha, no final eu sempre tô lá, tá ligado? E... é um CDAzinho, né? Estão ligados, né, meus pitbull? É um CDAzinho, não tem jeito, não tem jeito, tá ligado? Ah, mas que não sei o que, pai, pui, broso e os caralho é quadro. Foda-se, não assiste, não gosta, tá de frescurada, não assiste. Porque quando a porra do servidor tava hypada na pandemia, todo mundo babava um ovo do caralho e só falava de Cidade Alta. Então agora, não adianta ficar cuspindo no prato que vocês assistiram a pandemia inteira e até o início desse ano inteiro, tá ligado? O início desse ano inteiro, até dar todos os problemas que... Salve, Lucas. Deram. É... Já comecei com a galera do CDA, já troquei uma ideia com eles, com vários bagulhos, tá ligado? Já tem umas paradas dessas, eu sempre falo isso, é, não adianta, mano. Hoje em dia é muito fácil a galera chegar e falar que o CDA é uma merda, mas até seis meses atrás tava todo mundo babando o ovo e tentando, de qualquer jeito, entrar pro CDA pra tentar uma vaga em França, laranja, Rússia, na puta que o pariu. Tá ligado? Então não adianta, mano. CDA, pra mim, sempre vai ter um estilo único da parada, tá ligado? Tipo, porque eu gosto de fazer e aonde eu me sinto da hora, tipo, pra criar o meu conteúdo ali tranquilamente, tá ligado? Tranquilamente. e aí e aí E aí